Uma curiosidade, que eu nunca falei em lugar nenhum, o Yaku que desenhou o logo do clube do Minhoca. É sério? Você achou esse cara? Sim, ele é meu amigo. Já andei de bike com ele. Ele é você? Ele é o gibi humano? Não, eu conheço o Yaku, a gente já andou de bike várias vezes. O Yaku, o pichador, uma vez ele passou na minha casa e falou, vamos andar de bicicleta? Ele mora na Santa Cecília. Vamos andar de bicicleta? Eu falei, vamos. Aí a gente foi andar, a gente subiu a Brigadeiro, na hora que chegou lá em cima na Brigadeiro, eu falei, mano, deixa eu parar pra tomar um negócio. Eu pedi um Gatorade, ele pediu dois Dreyer. Ele tomou dois Dreyer, subiu na bike, a gente pedou até o Ibirapuera, na chama. Falar em bicicleta, eu quero que você conte o dia que roubaram sua bicicleta. Lá no Minhocão. Ou não, roubaram seu celular, não foi? E você correu atrás? Roubaram, é. Roubaram seu celular? Roubaram meu celular. Tá. Eu tava lá no Minhocão, você pode andar lá, né? Eles fecham, viram um parque de fim de semana. Não sabia. E após as oito da noite, em período sem pandemia, e de fim de semana, o Minhocão fecha pros veículos e você fica ali dando um rolê com o cachorro, tocando violão. E nem a Paulista de domingo. Tipo a Paulista, só que bem mais legal. Minhocão é mais legal. Vou testar esse rolê. É mais pitoresco, assim, sabe? Não sabia, não. É que agora não tá rolando, né? Tipo, é, não, de sábado e domingo tá. Tá? Mais paulistano raiz, né? Cola lá no sábado e no domingo. É? É. Cola lá, fala pra mim a hora que você vai, a gente vai lá dar um rolê com o foguinho. Vamos, vamos embora. Ah, você mora agora aqui perto. Ela mora aqui, vamos lá. Bora, bora, bora. E ela é bem legal. E eu tava dando um rolê lá, num desses dias, filmando uns prédios e tal, tirando umas fotos com o celular pra cima, como se estivesse, tipo, em Londres. E aí eu ali, na boa, tava com a minha ex-mulher, com o meu cachorro. Aí alguém tirou o celular da minha mão, assim, muito devagar, assim, quando eu fui ver o cara de bike indo embora com o meu celular. Aí eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo e saí correndo atrás do cara. Aí eu comecei a sair correndo atrás do cara, o cara olhou pra trás, começou a pedalar e aí, mano, não sei o que baixou, mas eu corri muito, muito. Aquele dia, eu corri. Era o Bolt. Sabe aquele negócio da mãe que vê o filho debaixo de um carro? E levanta o carro. E ela nem sabe como. Quando eu vi o meu celular na mão do ladrão, eu me senti essa mãe. Um tiro de adrenalina, né? E eu corri igual o Tom Cruise. Sabe quando o Tom Cruise corre nos filmes, que ele corre com a mão, assim, com a carinha pra baixo, assim, né? Sim. Eu corri igual o Tom Cruise. E aí o cara foi pedalando a milhão e na hora que ele viu que eu tava chegando perto, porque eu sou muito perigoso em curtas distâncias. E aí ele soltou o celular. Ele falou, tá aqui, tá aqui. Soltou. E aí ele soltou o celular devagar pra não quebrar. Eu peguei o celular e continuei correndo. E aí ele continuou pedalando e eu continuei correndo. E aí ele continuou pedalando e enquanto ele corria, ele pedalava e eu corria. Quando ele parasse eu ia ver o que ia acontecer. Mas enquanto ele tava pedalando... É igual o cachorro, né? Quando parasse ele ia fazer... Não. E voltava. É, meu plano ia até ali só. Sabe por que cachorro late pra carro? Não. Não é piada. Aham. É porque ele se vê no reflexo. Sério? Uhum. Carro fosco. Carro fosco. Eles não latem pra carro fosco. Já vi. Vê aqueles áudios fosco, envelopados? Eu tenho um carro fosco. Então vamos passar lá na minha rua. Mentira, eu não tenho. Vamos passar lá na minha rua, vamos ver se o Toby vai latir pra você. É fog, né? Não, porque tem um Toby que na rua que late. O fog não late pra carro, não. Mas o Toby late pra carro. É porque ele é muito inteligente pra latir pra um reflexo. É, ele fala, é meu reflexo num celta. É Narciso? É. E aí eu tava lá e o cara caiu da bike. Ele se desesperou. E aí engranchou lá e ele caiu. Na hora que ele caiu da bike, eu continuei correndo. Ele levantou e aí eu tava mais perto da bike do que ele. Aí ele foi embora correndo. Na hora que ele foi embora correndo... Você pegou a bike! Peguei a bike, subi em cima, tentei pedalar pra ir atrás do cara. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu não ia bater no cara, eu ia fazer nada. No máximo eu ia tentar segurar o cara e falar, ô, polícia, aqui ó, tá roubando o celular. Você nem queria seu celular de volta mais? Mas era, um iPhone véio. E aí o cara foi embora correndo. E aí eu fiquei com a bike do cara. Essa bike existe até hoje? Eu doei pro filho do porteiro. Olha isso. Ou seja... Você roubou a bike dele? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, é muito bom. Eu acho que roubei. Mas é ladrão que rouba ladrão, né? Esse é o retrato do ser humano do hoje em dia. É, eu acho que... Ele correu tanto atrás de uma coisa errada, foi lá. E às vezes a bicicleta já não era nem dele. Pois é. Pode ser. Eu fiquei com medo de pegar a bicicleta, enquanto tava levando embora, o dono vim correndo atrás. O dono verdadeiro. Sim, sim. Porque eu não sabia de quem era. Mas você ia correr com a bike? Ah, eu ia correr agora. É minha, filha da puta! Não, eu ia devolver. Mas eu fiquei com a bike, e na hora que eu fiquei com a bike, eu olhei em volta, o maluco já olhou e falou... O cara que tava passando, que acompanhou tudo, ele olhou e falou... Leva embora, tio! É, ué, vai fazer o quê? É. Eu falei, é, mano, vou levar. É, é isto. Aí eu levei a bike, cheguei lá, eu falei, ô, mano, teu filho tá com a bike? Eu tô com a bike velha aí. Falei pro porteiro, falei, ah, vê se ele quer essa bike aqui. Aí ele veio e falou, porra, quero pra caralho, não sei o quê. Aí a gente pegou a bike, pintou a bike, trocou os negócios. Foi tipo assim, você quer trocar um iPhone novo por uma bicicleta? Não, quero ir embora com os dois! Ah, 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 ah. Ó, nós...